Boa tarde. O senhor enfrenta os problemas, e principalmente quando enfrenta o senhor Jorty, porque ele merece uma pessoa assim, ele merece que haja uma pessoa que é arrogante e mal educado, e então eu cumprimento o preço, deixa lá que o ganhasse, enfim, vamos ver, vamos ver, mas não perca a coragem. Se o povo português confiar aqui no senhor Manoel Coelho, vai que passa, se não é confiado, a voto. E por mais que o erro, deixa lá que vai ver como é que é. Pronto, e a senhora. Mas, todos os meus parabéns. Muito obrigado, senhora. E agora, quando eu vim aqui, da senhora, é a mesma coisa. Muito obrigado pela sua senadoriedade. Hoje já cumprimentava. Muito bem, minha senhora. Olhe, muito obrigado. Foi um prazer muito grande, minha senhora. Muito obrigado pela sua atenção. Meus amigos, eu tenho uma pequena e curta história para contar aos portugueses, para verem no Serano. Que é o seguinte. Decorria o ano de 1981, realizavam-se em Portugal as eleições presidenciais. E tinham passado à segunda volta o senhor doutor Março Soares e o senhor professor Freitas do Amaral. Na altura, quem estimulou o senhor professor Freitas do Amaral a concorrer à presidência da República, em condições particularmente adversas à direita portuguesa, às forças conservadoras do nosso país, foi o senhor candidato, mestre sério, o senhor professor Aníbal Cavaco Silva. Ele andou e estimulou o senhor professor a concorrer às eleições presidenciais. E então o senhor professor Freitas do Amaral, para satisfazer, enfim, o presidente do senhor professor Cavaco Silva, entrou nessa corrida presidencial. Passou à segunda volta. A primeira volta foi o PSD, a máquina do PSD, que pagou todas as despesas da campanha do senhor professor Freitas do Amaral. Acontece que houve uma segunda volta e o senhor professor Freitas do Amaral, obviamente, tinha que concorrer e defrontar o seu adversário, o doutor Março Soares, em condições particularmente adversas. O resultado é que o senhor professor Freitas do Amaral perdeu as eleições presidenciais. E o que é que fez o senhor candidato, nesta e sério? Abandonou o seu amigo. Já não pagou os custos da campanha na segunda volta. E esses custos da campanha foram 16.500 contos na moeda antiga. E o senhor professor ficou bastante transtornado e ofendido e magoado com esta traição, com esta apunhalada pelas costas. O que é certo é que o senhor professor Freitas do Amaral teve que se aplicar, teve que ir trabalhar, tive que, portanto, dar aulas nas universidades, tornou-se consultor científico de algumas universidades, deu parceiros técnicos e jurídicos, para poder ganhar dinheiro durante três anos e meio, para satisfazer, portanto, as exigências bancárias que ele tinha pedido para a segunda volta, para a campanha, e tinha que honrar os seus compromissos. E fui abandonado pelo senhor candidato honesto e sério, que é o senhor professor Cavaxilho. Portanto, vemos como é que se comporta este senhor. Isto é uma história que eu estou a contar aos portugueses. Eu queria acrescentar mais um pouco. Na altura, o senhor professor Freitas do Amaral, seu amigo, abandonado pelo seu amigo honesto e sério, ficou assim muito triste, muito desapontado. E na altura, em pleno congresso do CDS, foram feitas... Foi aflorado esse assunto, foi discutido esse assunto. E na altura, o senhor professor Freitas do Amaral, tive a solidariedade do senhor Avelino Ferreira Torres, de Marte de Canaveses, que ele na altura, como ele era um industrial, tinha algumas empresas, pegou um cheque de mil e contos e ofereceu-se ao senhor professor Freitas do Amaral. Portanto, meus amigos, vejam como é que a direita se comporta. O que é que fez o senhor professor Cavaxilho? Vejo como, por exemplo, se houvesse um clube da Madeira, que viesse jogar com os pornos Boi Benfica. O presidente do clube lá da Madeira pagava a viagem aos atletas para cá para virem jogar com os pornos Boi Benfica. Mas como o clube madeirense ia perder, ou naturalmente perderia, o presidente do clube de lá já não lhe pagava a viagem de regresso, que era o castigo por ser derrotado. E foi isso que o senhor professor Aníbal Cavaxilho fez ao senhor professor Freitas do Amaral. E esse brinquedo, que ligação é que tem com a história do Cavaco e do Freitas? A pergunta realmente tem a sua razão de ser. Este brinquedo, eu ando aqui à procura de um jovem, que vive aqui neste palácio, gosta muito de submarinos, e ando à procura dele para lhe oferecer este submarino. É só isso.